M3 da noite de cantando melho, mescos que promedos anotinado Há uma noite, um candela enorme, águeribas calo-calo Muitos de nós, praia cantar de lá, porcava diva missionário A gente não me vinha, a gente não me feliz hoje Feliz anote com a boa carapa, né, Ainda? Ah, bom... Ah, se encontra bom? Ainda espera a comida dele, já sabe o que Deus pode dizer Virada para a apresentação, estava adotado para mim A gente não me publicou um de milhão, um de milhão, preso A apresentação, eu vou botar vacininho, tem bocareira, tem campo da banhão A gente não me responde, só o favor de mim mesmo E esse U aqui, esse U aqui é da Árbico Passango Nelos países, no momento, na Rádio É da bicha com medo, mas cada esse U aqui é com o coração Espero que o Nato Bélico, você ganha a propriedade Vira-se, e o Tupasco, e o Tupasco Para mim, o Tupasco, vai pagar esse U, seu livro, que é esse U Correctamente Não sei, não tem um canto, quantas vezes tem um momento que você fica com o tema? De sempre, de sempre, a mim sempre tem aquele primeiro tema A menina da busca de cá, não tem nada Nunca, 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 nunca Basta alguma, um ouro e meio para ver se aquele finalista da Tom Hash, ou outro time de Hash, ou esse mês, comodou? Não sei de me comodou O homem é comodou Ai passaram de dois finalistas, que poder fez? Bom, ai passaram de dois finalistas Ai passaram de finalistas Ai passaram de finalistas Não, não pensaram de finalistas Não pensaram de finalistas Não pensaram de finalistas Não pensaram de finalizar Mas eu quero ver No dia 5 anos No dia 5 anos Ai não Não pensaram de finalistas Essa aí está para dar ajo E venha tudo a cantar De na Ruta Prevento de vida Fuerte Já sabe o si, é classificado Obrigado.